E na confusão entre Gabigol e Mauro César Pereira, a torcida ficou dividida. Uns do lado dos jornalistas e cobrando o jogador, e outros do lado do jogador. Eu vou falar sobre isso, vou falar sobre a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acabou, e o Flamengo é o vice-líder do Brasileirão, com possibilidade de ter a mesma pontuação do Botafogo, que é o líder com 40 pontos. Vou falar também do plano do Flamengo para usar o Lohan no Mundial de Clube Sub-20, que vai ser disputado agora, no mês de agosto, no Maracanã. Fala, meus camaradas e minhas camaradas! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo. Na manhã desta sexta-feira eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube. Mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Nosso amor! Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você, que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Então, se você não é inscrito no canal, botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar, mas não esquece de dar o like no vídeo. Tem muita gente que está esquecendo de dar o like. Dá o like aí porque é importante. E você que não é inscrito, se inscreve. Deixa eu começar o vídeo aqui, gente, já fazendo um pedido de desculpa por um erro que eu cometi ontem no vídeo da tarde. Acabou que eu falei que ontem o Flamengo treinou, fez um regenerativo, já se preparando para o jogo contra o Atlético Goianiense. Erro! O Flamengo ontem não treinou. O Flamengo ontem fogou, hoje retorna aos treinos. Aí treina hoje e amanhã para jogar domingo contra o Atlético Goianiense. Cara, eu estava numa crise de enxaqueca ontem, que eu pensei que eu não ia nem conseguir gravar o vídeo. Mas estou vindo aqui, na humildade, pedir perdão a vocês. Outra coisa que eu quero falar, e a notícia não é das melhores, o nosso ídolo maior do Flamengo, o Zico, foi roubado em Paris. O Zico que estava na cidade de Paris, onde está acontecendo a Olimpíada. A informação que saiu no Itatiaia Sport é que ele teve cerca de 500 mil euros, 3 milhões de reais, roubado. O que aconteceu foi o seguinte. Segundo o jornal francês Le Parisien, eu acho que é assim que fala, o Zico carregava um relógio Rolex e diamantes, diamantes e dinheiro vivo. Os objetos estavam dentro de uma pasta. Os criminosos levaram essa pasta. O Zico estava em um táxi. Após ser distraído por um comparsa, um homem teria conseguido pegar a mala que estava no carro. Essa informação que saiu no Le Parisien, lá na França, e foi replicado aqui no Brasil pelo jornal Itatiaia. Força aí o nosso amigo Zico, que pelo amor de Deus, perder 3 milhas em uma... Nossa, Deus do céu. Dá não. Bom, mudando de assunto, vamos atualizar aqui a galera sobre a classificação do Campeonato Brasileiro, porque acabou o primeiro turno. Lembrando que o Flamengo ainda deve um jogo contra o Internacional. Vou explicar pra vocês. Nesse momento, o Botafogo é o líder com 40 pontos. O Flamengo é o vice-líder com 37 pontos. Porém, como eu disse, tem um jogo a menos contra o Atlético Goi, contra o Internacional. Fazendo esse jogo, ganhando do Inter, o Flamengo pode chegar a 40 pontos e até reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro e ter ali a mesma pontuação do atual líder Botafogo. Daí a situação é a seguinte. Botafogo é o líder com 40. Flamengo é o vice-líder com 37. Palmeiras é o terceiro com 36. Fortaleza é o quarto com 33. Cruzeiro é o quinto com 32. São Paulo é o sexto com 32. Bahia é o sétimo com 31. Atlético Paranaense é o oitavo com 25. Red Bull Bragantino é o nono com 25. Atlético Mineiro é o décimo com 25. Vasco é o décimo primeiro com 23. Juventude, décimo segundo com 21. Internacional de Porto Alegre, décimo terceiro com 19. Corinthians, décimo quarto, também com 19. Criciúma, décimo quinto com 18. Primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Cuiabá com 17. Primeiro time na zona de rebaixamento é o Grêmio com 15. Segundo time é o Vitória com décimo colocado também com 15. Décimo oitavo colocado também com 15. O Fluminense é o décimo nono com 14. E o Atlético Goianiense é o vigésimo e último colocado com 12 pontos. Eu quero falar, já que eu falei do Grêmio aqui, mano, falar o que aconteceu ontem no jogo do Corinthians. Rapaz, os caras arrumaram um pênalti pro Corinthians ontem que é sacanagem. Cara, é lamentável e incrível a quantidade de erros de arbitragem nesse primeiro turno do Brasileirão. Na moral, é lamentável e é incrível a quantidade de erros nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro, cara. Rapaz, os caras arrumaram ontem. Os caras arrumaram um pênalti pro Corinthians, pro Corinthians poder empatar o jogo. O Grêmio tava ganhando e nos últimos minutos, cara, nos últimos minutos, os caras arrumaram um pênalti pro Corinthians. Arrumaram um pênalti pro Corinthians. É brincadeira um negócio desse. Bom, mudando de assunto aqui, deixa eu falar sobre o Lohan, porque, assim, o Flamengo tem um plano com o Lohan. O Lohan não tá tendo muitas oportunidades no profissional, desceu pra jogar na última quarta-feira no Sub-20, fez uma boa partida, marcou um golaço na partida contra o Botafogo. E o que acontece é o seguinte, esse mês de agosto pode ser que a gente veja o Lohan jogando mais na equipe Sub-20. Por quê? No dia 25 de agosto vai ter, dia 25 ou dia 24? Acho que dia 25, vai ter a partida da final do Mundial de Clubs, que vai ser no Maracanã, inclusive, entre Flamengo e Olimpiakos. É a final do Mundial Sub-20. E aí o Lohan, ele é um dos grandes destaques desse time. O Lohan, ele é um dos principais jogadores desse time. É um jogador que tem muita qualidade, é um jogador que tem muita vontade. E assim, óbvio, claro, que a gente quer que o Flamengo seja campeão do mundo. E o Lohan tem muita qualidade pra jogar. Acredito que o Flamengo vai mudar o plano e deve usar mais ele no Sub-20, até pra ele estar mais entrosado pra essa partida. Como eu disse, é no dia 20. Deixa eu olhar aqui no calendário, passar a data certa pra vocês. só um segundo, julho, agosto, agosto, dia 24, isso mesmo, sábado, dia 24. É logo depois do jogo contra o Bolívar. O Flamengo joga contra o Bolívar no dia 23, 22, no dia 21. Aí dia 22 a gente volta. Não, na verdade o Flamengo joga contra o Bolívar na quinta-feira, dia 22. Na sexta-feira, dia 23, a gente volta. E no sábado já tem essa partida. Então, acredito que o Flamengo vai fazer isso aí, nessa questão de planos, de manter o Lohan jogando um pouco no Sub-20, até por conta desse Mundial de Clubes no dia 24. Bom, mudando de assunto, falar agora sobre Gabigol. Mano, que confusão que deu ontem entre Gabigol e Mauro César. Ontem o Mauro César, de manhã, ele postou assim, Gabriel Barbosa tem uma proposta de renovação contratual. Uma proposta generosa, a meu ver, exagerada até. Se colocadas na balança, suas muitas mais atuações versus bons momentos, raros bons momentos, como o de ontem, sem falar nos problemas que protagonizou. Gabriel é quem não quer renovar com o Flamengo. Direito que o jogador tem. Aí, o Gabigol pegou essa postagem, repostou essa postagem e disse assim, seis anos querendo atenção. Vamos dar atenção a quem quer atenção. Ha, ha, ha. Para que tá feio. E depois, o Gabigol repostou um post do Sofa Scores, que traz ali os números do Gabigol, nesse período em que ele tá no Flamengo. E ele botou assim, ó, briga contra isso aí, comprado. Ou seja, o Gabigol, mano, foi pra dentro também. O Gabigol tá tipo assim, mano, eu tô nos meus últimos seis meses de contrato. Ao que tudo indica, o Flamengo não vai renovar o contrato comigo. O Landim já deixou claro que a proposta que tem é aquela que tá na mesa. Irmão, o homem tá que tá. Aí, na postagem que ele repostou do Sofa Scores, tá, Gabigol ultrapassou a marca de 200 participações em gols com a camisa do Flamengo desde a sua estreia. Ele é o jogador do futebol brasileiro com mais participação em gols desde... 201, né? No caso, desde 2019. São 287 gols. São 287 jogos, 243 como titulares, 157 gols, 44 assistências numa nota de 7.13 no Sofa Scores. Então, assim, o Gabigol chamou de comprado, o Gabigol falou que quer atenção. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, meio que dividiu a torcida. Alguns estavam apoiando ali o Mauro César, dizendo que realmente o Gabigol tá muito abaixo, que realmente o Gabigol tá devendo, que realmente o Gabigol precisa melhorar. E outros estavam apoiando o Gabigol. A galera que apoia mais o Gabigol tava apoiando ali o Gabigol, dizendo é isso mesmo, tal, e aquela coisa toda. Eu vou dizer, a gente precisa que o Gabigol esteja bem. Ponto. Se vai renovar ou se não vai renovar, isso é um problema dele com a diretoria, que vai ser resolvido lá na frente, e tem que ser resolvido lá na frente. Agora, a gente não tem tempo, o Gabigol, vou falar uma coisa pra você, a gente não tem tempo pra você ficar brigando com jornalista ou brigando com A ou com B. A gente precisa que você esteja bem. A gente tem jogo contra o Palmeiras, tem jogo contra o Botafogo, tem jogo contra o São Paulo, tem jogo contra o Bolívar. A gente tem um montão de jogo importante pela frente. Então, a gente precisa que você esteja bem. Para que esse negócio de ficar brigando. Semana passada eu fui com a Letícia do Globo Esporte. Essa semana com o Mauro, daqui a pouco você vai estar brigando comigo. E aí, tá no seu direito também, porque aqui a gente te critica. Mas para, mano. A gente precisa que você esteja bem em campo, com a cabeça boa, jogando. Vambora. Vamos jogar bola, mano. Faz o que você sabe fazer. Joga bola. Para. Você jogou bem, atacou um. Joga bem. Toda vez que você jogar bem, você vier pra internet atacar alguém, vai ficar difícil. Bom, pedi pra você compartilhar esse vídeo. Você que ainda não compartilhou, compartilha. Traga o máximo de rubro-negos pra cá. É muito importante que você traga os torcedores pra cá pro nosso canal. Nós estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Agradecer a vocês por tudo. Muito obrigado. Valeu. Tamo junto. E é nóis. Fui!